E aí, galera, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo e olha só, é... Asmir de comidinhas, de novo, que é bom, mas de outras coisas, não sei qual é, o cara que é robô, a gente vai ver. Não esquece de se inscrever aqui no canal e me seguir no Instagram, o David Jones, como está aí na tela. E agora que a gente vai começar o Flores Pós-Clube em breve, vai ter várias fotos com várias personalidades, tá bom? Então, segue lá, né, não esquece, tá? Vou chamar o cara pra gente ver o que que temos aqui. Asmir de comida... Na selva. Na selva. Asmir de comida na selva. Aí, esse aqui, quase 4 milhões de... Caraca, os bagulhos de Asmir bombam muito, né, galera? Sim. E aí, assim... Não, e esse maluco é um visionário aí, que ele está fazendo há uns anos já. Ah, sagaz, sagaz. O cara do meio da selva faz as comidas com o Asmir, né? É isso aí, é basicamente... Ó, epic ice cream made in the forest. O cara vai fazer do nada... O cara vai meter essa. O cara vai meter essa. Sorvete no meio da floresta. Vamos ver. Foguinho já com o barulhinho do foguinho é bom já. Sorvete da floresta. Mel. Hum. Ele está misturando com alguma coisa. Highlights. Highlights, highlights. Ah, tá. Ele está na neve. Entendi, entendi. Um frio desgraçado. Como é que vai fazer o sorvete no calor? Para meter essa? É. E assim, qual a necessidade de um sorvete nesse frio também? Mas fica à vontade, né? É, bom... É para fazer o vídeo. A necessidade é gravar um vídeo, né? Gravar o vídeo, exatamente. Aguinha. Ele está deixando a frigideira ultra gelada. Então, eu acho que ele deve meter aquele sorvete de... Que os caras fazem uma chapa gelada, sabe qual é? Você já viu isso? Hum, pode crer sim, ó. Ah, não, mentira. Aqui, não, não é uma árvore de baunilha. Claro que não, porque a baunilha é de uma flor. Isso aí é... Só pegou a baunilha ali. O cara só meteu doido. Sabe quanto é custo isso aí, Caio? Muito dinheiro. Muito caro. É tipo muito caro um bagulhinho desse aí, uma fava de baunilha. Aqui no Brasil, pelo menos. É mais de 300 reais. Acho que é no mundo todo essa porra, cara. Assim, é que caro para as outras pessoas. É que caro no Brasil é foda. É, pois é. Mel, baunilha. E um asmiro visual também, gostei. Eu já comeria aí, hein. É, olha. Uma doçura. Beleza, hein? Cadê o leite? Será que vai ter leite? Pô, tem que ter, né? Nossa. Gostei. Gostei desse cara, hein? Olha só. Ah, eu adoro essas porra, cara. Eu não sei o que que é. Eu não sei por que que dá essa sensação relaxante, cara. Não, alguém com certeza vai botar nos comentários. Ah, sim. Tá, ele botou. Ah, o mel com aquele bagulho de mel e baunilha agora. Pouco doce, graças a Deus, né? Não, zero doce. Fica tranquilo. Um melzinho, hein? Hum. É, é o processo que eu já vi os caras fazerem com sorvete, que é tipo, você fica esticando o bagulho, congelando. Cara, será que... É, é o... É tipo creme de leite isso, né? Imagina. Mas, claramente, o cara tinha que ir pro meio... No meio da selva. Da floresta. Exatamente. Congelar a frigideira. Na neve. Na neve. Aí, tá misturando tudo agora e tem que esperar dar a congelada. Caralho, moleque. E talvez ele vá colocar em outra neve mais gelada do que essa, porque já derreteu quase tudo ali. Porra nenhuma. Foda-se. Cara, quantas vezes ele deve ter tentado fazer isso aí? Ainda meteu o sabor, ainda deu, botou, vai botar grapefruit. É, eu acho isso aí azindo. Nossa, nunca comi essa porra. Já comi já. A toranja? É, toranja. Os americanos adoram essa porra, né? Tem que ter em dolly. A cozinha. Onde é que fica, que caralho? Tem dolly de grapefruit? Eu acho que tem, hein. Rapaz. É, vai esquentar? Açúcar mascavo. Quer fazer a calda? Acho que ele vai fazer a calda, é. Caralho. Vai ter loucuras, hein. Direto no fogo, troço esquenta rápido, gente. Queima também. Hum, vai fazer uma grapefruit caramelizada aí, pra tirar o ácido. Caralho, meteu essa. Como é que é? Eu acho que ele mandou uma... Uma vodka aí, mano? Um álcool, uma cara de um álcool. É álcool, tem cara de álcool, vai flambar, ô? Esnil e eslinkas. Esnil e eslinkas. Caralho, grapefruit. Mano, é uma fruta estranha do caralho, porra. Bem vermelha. Salpa, dá uma... Dá um tchan. Caralho, jogou neve no bagulho? Você é maluco, Everton? É gelo, basicamente. Jogou gelo no bagulho ali, deve ser pra... Caramba, rapaz! Caralho, as neve que o gato acabou de mijar. É, pois é, né? Isso aí é... Caralho, caralho. Tá bom, quem vai comer ele, né? Então, tô tranquilo. Ainda bem que o YouTube não tem cheiro, né? Pois é, mas assim... Os homens da caverna não ligavam pra isso. Pô, mas, ô, Caio, olha só. Eu achei que ele poderia ter sido melhor. Eu achei que ele podia ir lá na vaca, tirar o leite, entendeu? Tirar o leite. Fazer o creme. Ir na árvore, pegar a grapefruit, entendeu? Bater o creme, pô. Já foi melhor, já foi melhor, hein? Mas, interessante isso aí. Ele vai comer isso aí? Porque eu achei menos gente isso agora da neve, sinceramente. Nossa! O cara é o brabo do meio da... Tá comendo ali, ó. O cara é o brabo do meio da floresta, você acha que, né, isso aí vai ser... Tá botando fogo na própria calça? O que que é isso? O cara é louco, né? A gente já percebeu que o cara não bate bem... Não, lógico que não, lógico que não. Vamos pro próximo. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Hambúrguer de ouro do PewDiePie. Você sabe qual é o contexto disso? Cara, pior que eu não sei qual é o contexto. Ouro real de 24 quilates. Ó, o vídeo de hoje dedicado ao PewDiePie... Alex não joga videogame porque vive na floresta. Dessa vez eu não observo a Félix a fazer isso desde o começo, como o PewDiePie é uma ponte entre Alex e os videogames do seu hambúrguer. É uma ponte da Sérvia pra Suécia. Com os melhores cumprimentos da Almas Kitchen. Tá, ele explica a receita e tal, vambora. Você acha que é real isso, cara? O cara realmente vive no meio da floresta? Ah, claro que não. Eu acho que ele nem faz os bagulhos. Ele, tipo, sela a carne no vídeo, aí depois ele leva no forno, termina. Não, pois é, porque, tipo assim, o cara que vive no meio da floresta, ele não precisa de muita coisa, né? Então, assim, ele não precisa fazer vídeos pro YouTube, tá ligado? Ele tá bem já. Não precisa de um sorvete feito de neve, né? Pois é, assim, né? É, ó. Né? Pode ser que no início ele realmente morava na floresta, e aí agora não mora mais também, né? Pode ser. Já, mas o conhecimento todo florestal... Mete o louco, mete o louco, mete o louco, cem por cento, cem por cento. Mas é aquelas, né? Se a FIC for boa, pode fazer a FIC. Não tem problema, exatamente. Amazon Kitchen. E pelo visto ele ia dar cerveço. Que que é isso que ele tá... Ah, ouro. Ouro. Não, cara, não. Não, pô. O cara vai comer ouro. Ele meteu a trufa ali. Caralho, ouro e trufa, irmão. Que que é isso? É, isso aí é o hambúrguer milionário. Aí, olha lá, colhendo, gostei. Isso aí, colhe o negócio. Ih, aí, ó. Lavando, muito bem. Lavou. Ó, então, tem torneiro, já não tá no meio da floresta, ok? O cara abriu ali a torneira. Não tem cara não na floresta, tá? Ai, caralho. Ó o gatinho. Ah, não, ele não meteu essa. Ele não meteu essa. Ele não meteu essa. Ele não meteu essa aqui no jardim dele, ele achou a trufa preta, não. Tá de sacanagem, xerife? Ele não meteu essa, não. Tá bom, ok. Ó, vamo, vamo, vamo fazer aqui um trabalho investigativo. Embalado, ahn. Quanto custa o quilo de trufa negra? Ah, pouca coisa. 700 dólares. Tá barato. Porra. Um quilo. Quanto custa 100 gramas, deixa eu ver. Não, olha, perde apenas pro caviar, não, 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 não. É isso mesmo. Ah, perde apenas, caralho mesmo. É uma aluquice, né? Caro pra burro. Então, trufa é caro, viu? E assim deve ser mais caro ainda, que é o formato, tipo, né? Bagulho inteiro, né? Mais fresca e tal. Ah, caralho. Framboesas. Beleza. Hum, barulhinho é muito bom, né? E branco é o hambúrguer, né? É o hambúrguer, o cara meteu framboesa, blueberry. Hum, delícia, hein? É, a floresta do fundo da minha casa aí, né? É. Farinha, água, manteiga. Vai fazer o pão. Olha só. É bom. Fermento, açúcar, salzinho, ovo, caipira, porque por favor, né? Pô, tá na floresta do meu quintal, só deve ter essa. É. Essas galinhas aí, né? Pegou o quê? A folha bananeira? Ah, ele vai fazer em cima daí, tá? O pão, né? Ok. Assando o pão no... Por uma lenha, deve ficar bom. Caralho, mandou uma loucura aí. Mas esse pão vai ficar gigante, ele vai fazer um... Ah, por quê? Pô, é um super hambúrguer, fantástico, né? Cebolinha. Cebolinha, fica beleza. Olha lá, cebola. Botar mais carne, dar aquele... Aquele sabor pungente, entendeu? Mince. Caraca, não, peraí, olha só. Se... Eu meti esse louco, irmão. Se esse galo... Cantou exatamente nesse momento, é a sincronia perfeita. Mas eu acho que foi... Uma edição ali, né? Acho que foi uma edição ali. Caralho, mas esse pão aí que ele usou tá... Tá esquisito. Já tava uma semana lá, tá grudado. Ó, o pão quase foi pronto ali. Já ficou pronto, vambora. É, ele botou num fone elétrico, depois ele botou aí de volta pra tirar, né? Vai fazer um hamburgão. Mas assim, já perdeu pontos, que meteu um monte de coisa no hambúrguer, e o hambúrguer era pra ser só a carne, né? Pois é, né? E sal e pimenta, e tá bom. Não, mas... As bolas do PewDiePie, você viu? Foi o que ela disse. Opa. Inclusive, eu comecei a ser idiópsia. Ah, muito bom, bicho. Agora fudeu. Ah, ele vai fazer um hambúrguer de... Môndegas? Ah, esse barulho de bagulho espetando é muito bom. Ah, por isso que é um... Por isso que é um pãozão, né? Aham. Parinha? Quê? Caralho. Hã? Fiz um hooks? Vai lançar no molho? Ah, acho que vai fazer um molho. Ai, barulhinho é muito bom. Hum, ficou interessante esse molho aí, hein? Caralho, o maluco nem todo mundo. Ah, com a trufa, olha lá. Nossa, esse é um molho especial, né? Caraca, esse molho aí é o bicho, hein? Caralho. Caraca, a trufa inteira, moleque. Manda creme de leite. Ah, 3 mil dólares. É. Ainda tem ouro, né? É verdade. Vai ter ouro ainda, é. É o... Mostar... É o... É o... Hambúrguer do milhão. Caralho. Tá interessante, hein? Pô, esse molho de trufa me pegou. Não tava preparado, não. Gold primer. Caralho. Não sei o que quer dizer isso. É, mano... Ah, ele tá passando ouro no pão? Não, eu... Não entendi. Agora é ouro, Léo. Ah, tá, é uma cola de ouro. O cara vai comer... Por que que ele comeu esse ouro puro, assim, cara? Me explica. Ele passou uma cola que... Ah, pra tancar o ouro e colar o ouro no pão. Pra tancar o ouro, pro golo colar, é. O cara vai me passar o ouro no pão todo? O cara é maluco. Que isso? Cara, esse negócio foi criado pra, assim, falar assim, vagabundo é tão rico que o cara tá comendo ouro. Né? Escarafolhinha de ouro. Que isso? No pão, rapaziada? Que isso? Caraca, o hambúrguer tá todo de ouro, moleque. No. Ah, vai o bagulho de framboesa. Pra dar um contraste. Cara, se esse cara não for o pica da comida, ele é só um doente que mistura tudo, né? Pois é, exatamente. É bom ele saber o que... Essa mistura que ele tá fazendo aí. É bom que framboesa, carne e trufa seja bom pra caralho. E ouro, né? E ouro. Você vai comer um pão com gosto de metal, meu irmão. Que porra é essa? Não, então, mas eu já vi vagabundo usar esse ouro aí pra fazer doce, sabe? Então é um negócio que usam. Sim, doce e melena. É, mas eu acho que não deve ter gosto de nada, cara. Deve ser só pra... Falar que tô comendo ouro, é. Que eu sou fudião. Isso. Caraca, o cara meteu o hambúrguer de ouro, moleque. O cara meteu essa. É difícil até de comer o tamanho desse troço. Nossa. Rapaz. É, rapaziada. Se tiver ouro sobrando aí na sua geladeira, se tiver trufa sobrando, manda pra dentro. Olha, se eu tivesse que dizer, eu acho que a trufa que ele usou é mais cara do que esse ouro que ele usou, inclusive. É, é. Com certeza. Então é isso, gente. Canal do amigo aí. Como é que é? Almazan Kitchen. Pode ver várias coisas loucas assim lá. Tchau.